E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, cara sério, eu tava com muita saudade dessa intro, e hoje lhes trago, pessoal, Quantum Break, faz mais ou menos um pouco mais de três semanas que eu não faço vídeo, e estamos agora na data do lançamento do game, fica invisível, ah tá, então é mais ou menos aqui. Beleza. É claro, né? Se... nossa, olha a diferença, cara, do forte pro médio, vamos deixar no forte. Se eu sentir muita diferença e errar muito esses poderes, eu volto aqui e ativo as assistências, beleza? E pessoal, esse vídeo vai ser bem longo, porque o game conta com uma imersão fantástica que eu vi nos vídeos, e eu quero causar essa imersão pra vocês, e quando for essas partes, eu vou cortar a face aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. O maior assassino de todos é o Pedro. Jack. Ele é o tempo. Ele é implacável. Você tem que saber de uma coisa. O tempo foi destruído. Uma ruptura provocará o fim do tempo. Procuramos um dispositivo pra arrumar isso. A coisa ficou feia. Paul Serene estava lá pra nos impedir. É, ele... Superpoderes. Jack. Assim como eu. Deu errado. Jack. E claro... Envolveu viagens no tempo. Jack. Tá rápido demais pra você? Ok. O que quer saber primeiro? Pode falar. Vamos começar pelo início. Quando você chegou na Universidade de Riverport? Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Queria me mostrar um projeto que tava desenvolvendo. Meu irmão Will, que era cientista, tava envolvido. O Paul disse que mudaria o mundo. Ele tinha razão. Eita! Caralho! Vê se presta atenção, cara. Some daqui! Sai do meio da rua! Cruzão. Universidade de Riverport. Aqui estamos. Ei. Valeu pela carona. Sem problema. Você ficou longe por seis anos. Eu e o Paul tínhamos continuado em contato. Mas o Will... Não muito. Muitas coisas mudaram. Como isso fez você se sentir? Eu tava feliz de ver o Paul. A gameplay começou aqui, pessoal. E uma coisa que eu achei bem engraçada. A mina entra na frente do carro e ela que xinga o cara, véi. A coisa tá feia, né? Pessoal, eu achei muito interessante a transição da cutscene pro gameplay e os gráficos do jogo estão me impressionando sem escala, cara. Pô! Jack! Acabei de chegar no campus. Cadê você? Que bom ouvir sua voz. Quando chegar ao pátio, olha pra direita. Você vai ver um prédio de física todo moderno com as luzes acesas. Eu te encontro lá dentro. Cara, eu tô tão ansioso. Você ainda não me disse o que é isso. Eu sei. Até mais. Porque às quatro, e não quando amanhecesse, o Paul sempre foi meio dramático. Hum... Isso já é um mau sinal. Vocês viram? Pessoal, fiquem atentos a esses objetos de narrativa que irão aparecer durante o jogo, que isso vai influenciar muito na história do game. Beleza? Cara, eu tinha me impressionado com os gráficos de... Rise of the Tomb Raider, mas esse jogo aqui... Ei, sabe me dizer onde fica o prédio da física? Tá falando da tartaruga metálica gigante atrás de mim? Não tem como não ver. Valeu. Cara, isso aqui... Se bem que não me lembra muito uma tartaruga, né? Amor, já podemos ir pra casa? Please go around. Pessoal, eu vou estar ligando as legendas aqui... Pra vocês não perder nenhum objeto de narrativa, beleza? Não dá pra ir pra ali, mas... Ei, aqui é Bob Redford, no finalzinho do túnel da noite. Como vai? Vamos lá, Amy. Já chega por hoje. Não tem mais ninguém aqui pra convencer. Pelo visto, o jogo é cheio de coisas pra explorar e elas vão contando como algumas... Coisas ali que provavelmente vai mandar alguma conquista pra gente. Cara, esse cenário aqui tá muito legal. Nossa... Que bundinha murcha. Se estiver com aquela fraternidade, já causou prejuízo. Vão fazer a gente parar. Ei, não sou uma ameaça. Só vem encontrar um amigo aqui perto. Às quatro da manhã? Pois é, nem me fale. Bom, estamos conscientizando as pessoas sobre a Monarch Solution. Se quiser saber o quanto estão sacaneando a gente, é só perguntar. É... Vamos deixar isso pra uma outra hora. Bom, vamos lá então. Seu pai. Cadê seu uniforme? Como é que é? Ah, vai. Já me envolvi em merda suficiente pra identificar um guarda. Tem certeza que quer sair bisbilhotando por aí? Sua intenção era sua ameaçador, porque eu achei uma gracinha. Toma sua parte. Vambora daqui. Acho que pra ela não tem nada a ser explorada. Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul tava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado senhor Paul Serene. Qual a boa, Magnat? Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Tava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi seu voo? Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem contra a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era minha única família, mas... Ele era difícil. Pessoal, gostei muito do modo aqui que é o cabelo do personagem. Eu acho que tá com MSA bem distribuído. Tá muito legal. MSA é um efeito bem pesado nos pesquisas. Aí, Paul. Você acha que tem espaço suficiente aqui? Sabe, nós homens de negócio precisamos de espaço pra praticar um ovo. Um efeito que ainda não tem nos consoles. E esse gráfico está espetacular. O Xbox One tá surpreendendo, tá me surpreendendo mesmo. Incidente? Nossa, Will, o que foi que você fez dessa vez? Garanto que vou te mostrar uma coisa bem mais interessante que o Saguão. Isso quem decide sou eu. São realmente vários objetos de narrativa, hein? Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui. Ei, quanto você pagou pra colocarem isso aqui quando eu chegasse? Nem eu sou tão brega assim. Caraca, esse jogo tá me surpreendendo. Podia ser... Podia ser pior. Podia ser Dolly. Por aqui, Jack. Vamos subir. As instalações de vocês são incríveis. Fazer o quê? Eu tenho a manha de arrancar a grana dos investidores podres de rico. Pessoal, a maravilha desse som 7.1, vou falar pra vocês. Mas você tá escondendo alguma coisa de mim. Tem a ver com meu irmão? Ainda se preocupa com ele, né? Se o Will tiver feito alguma cagada... Jack, olha... Não é à toa que eu tô guardando segredo sobre isso tudo. O projeto em que a gente tá trabalhando vai mudar o mundo inteiro. Por que será que eu tô pressentindo uma das suas apresentações grandiosas? Nem pensar. Ih, olha só. Uma apresentação pra explicar o projeto na hora certa. Nossa, quem botou isso aí? Nossa, tô chocado. Ok. Chega de enrolação. O laboratório fica por aqui, Jack. Vamos. Vamos chegar no seu laboratório. Quero ver a sua apresentação. Sei que você adora essas coisas. Vai, cara. Me impressiona. Bom... Já que você insiste... Progresso. Esse é o principal objetivo da nossa espécie. Em nossa história, nós curamos doenças letais e exploramos o mundo. Ah, que ótimo. Ele entrou no modo lenga-lenga de vendedor. Não me interrompe. Mas existe um elemento que atrapalha nosso verdadeiro progresso. O próprio tempo. Olha... Não sou um cientista, mas foi assim que explicaram pra mim. Em teoria, sabemos que um buraco negro em espiral cria uma deformação espacial e temporal, o que possibilita o deslocamento pelo tempo e espaço. Há muitos anos, William Joyce, seu irmão, defendeu a existência das partículas de Cronon, que passaram a ser conhecidas como as partículas de Meyer-Joyce. Elas constituem um campo de estudo bem abrangente relacionado à progressão contínua do tempo. Por meio do projeto Passarela, combinamos essas duas teorias pra descobrir como manipular esse campo. Os resultados são fascinantes. O negócio vai muito além, mas chega por enquanto. Tá. Vamos nessa. Então tem a ver com física quântica. Pô, você sabe que o meu irmão passou anos enfiado nesse assunto. Foi por isso que você contratou o Will como consultor? Quando o Dr. Kim faleceu, seu irmão acabou sendo o substituto mais óbvio pro cargo. Caraca, que lugar. Pessoal, eu vou evitar falar durante os diálogos, tá? Então, se vocês se perderem com alguma coisa que eu estiver dizendo, é só voltar um pouco no vídeo, beleza? Bem-vindo ao projeto Passarela. Cara, olha só esse chão. Parecendo aquele chão de ônibus, tá ligado? Nossa! Vocês devem ter uma bela verba. O que é isso tudo? O futuro, Jack. Você tá olhando pra maior descoberta da nossa época. Achei impressionante, mas o Will é o cientista. Pra que você precisa de mim? Não é à toa que estamos fazendo isso às quatro da manhã, Jack. Preciso de alguém confiável. Preciso que você me ajude a convencer o Will. É, bem que imaginei. Quando seu irmão descobriu o escopo do que estávamos construindo aqui... Bom... Você conhece o Will. É... Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa. O Will reagiu mal. Assustou os investidores, Falou loucuras sobre cálculos errados, riscos... Tudo sem prova nenhuma. O negócio funciona. Mas vão cortar a verba se eu não der uma prova. Pessoal, consigo meio que sentir a imersão do jogo... Pelas diferenças... Não é uma diferença gráfica, ele tem tipo alguns... Você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim. Mas eu estou engrencado. Olha, os testes que eu tenho que realizar aqui não são exatamente legais. Você é o único em quem eu confio pra me ajudar com isso. Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação. Eu amava o meu irmão. Mas ele não facilitava. Já está tudo bem configurado. Qualquer um consegue. Mas é com você que eu quero fazer isso. E conforme a legenda, vocês podem saber diferenciar dos diálogos ao vivo, né? Que a gente está passando. E os diálogos durante a entrevista. Eu consigo perceber uns leves efeitos durante a movimentação dos personagens. Obrigado. Sabia que podia contar com você. Já dá meio que uma imersão ao jogo. Já os fatos... De lapsos temporais. E... o que é isso? Um esquema de corredor. No sentido horário, avançamos na progressão do tempo. No sentido anti-horário, andamos pra trás. Ah, parece que você inventou um relógio. Sim. Há anos da nossa época. Descobrindo comandos. Preciso que você empurre aquela alavanca que diz conduíte de crono. Isso vai ativar o núcleo. Vou rodar um diagnóstico pra garantir que tudo fique estável. É só o conduíte de crono sendo iniciado. É só o conduíte de crono sendo iniciado. É só o conduíte de crono sendo iniciado. Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os... O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral. Então a ativação é meio... Intensa. Um buraco negro também. O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir. Por aqui. Precisamos elevar o corredor. Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente. Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado. Dava pra ver que isso era diferente. Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências. Como poderia? Eu conheci o Paul. Ele fingia estar tranquilo. Mas estava muito nervoso. Tá certo. Vamos mesmo fazer isso, Jack. Vai ser fantástico. Bom, vou estar evitando de ler isso daqui por enquanto. Caramba, velho. Se acabar a energia aqui, o negócio complica pro meu lado, hein? Toma. Pega isso. Essa chave é necessária pra ativar o corredor. Mais uma carta. Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo pra fazer a ativação. Só por precaução. Tá pronto? Bora. Parece um lançamento de bomba atômica. Peraí, nós não estamos lançando uma bomba atômica, né? Só tem um jeito de descobrir. 3... 2... 1... Puta merda, Paul. O que é isso? O corredor. O passageiro entra de um lado, percorre o circuito e sai pelo outro lado, chegando em um tempo específico no local em que a máquina está localizada naquele momento. Passageiro. Ô, peraí, 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 peraí. Isso é um corredor pra... Você vai entrar nesse negócio, na máquina, pra viajar pelo tempo. Caraca, velho. Caralho, é uma máquina do tempo. Vou ser o primeiro a fazer isso, Jack. E você é minha testemunha. Você tá maluco, pô. Não deve ser seguro. O que acontece quando... Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste. Tá tudo pronto. Passamos em todos os testes, todas as inspeções. Estamos prestes a entrar pra história, Jack. Ele digita um monte de parafernália ali, nada muda. Tudo que você precisa. É apertar aquele botão. Vai lá, aperta. Dois minutos pro passado. Se lembre desse momento. Paul... Como... O que... Tá tudo... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica calmo, Jack. Fica calmo? Você... Você virou dois. Você se multiplicou, caralho. É exatamente isso que tem que acontecer. Aquele... Ele... Ele... Sou eu. Uma versão de mim no futuro de... Dois minutos no futuro. Sua versão maligna do futuro. Deu certo. Muito inacreditável. Tipo... Imagina as implicações disso. A gente avisaria as pessoas sobre... Desastres antes de ocorrer. Desastres antes de ocorrer. Doenças antes de epidemias. Acabei de ter essa conversa. Continua sendo legal da segunda vez. Minha nossa. Agora entre na máquina. Precisa concluir o ciclo. Ok. Claro. Pode deixar. Peraí, porra. O que você tá fazendo? Pelo que parece, no início... Tudo faz parte de um circuito, Jack. As ideias do Paul era de... Tenho que entrar na máquina e voltar pro momento em que sair da máquina pra... Bom... Estar aqui. Cara, isso foi meio gay. E se isso não acontecer? Não existe e se? Eu tô aqui. Isso já aconteceu. Você viu tudo, Jack. Conseguimos. Não. Isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Eu nem consigo... Não temos tempo pra ficar esperando. Temos que ir na outra direção. Configura a máquina pra cinco minutos no futuro. Ele não mexeu no computador, hein? Eu acho que foi isso a treta que deu. O que tá fazendo? Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Não, 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 não. Faz ele parar. Cala a boca. Ele pode certificar o núcleo. Cala a boca. Ele pode certificar o núcleo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Confie em mim. Se não... Não fecha! Não. Tem que tirar você daqui. Ah! Ah, Deus. Não, não. Não, não. Não. Você tá bem? Acho que sim. Eu vou achar o gênio de sair e ver se o Will tá bem. Tá. Ok. Dava pra ouvir as palavras do Will na minha cabeça. O tempo vai acabar. Caramba, cara. Que irado. Isso não devia estar acontecendo. Que porra, hein? Que porra é essa? Destruímos? Que porra é essa? Isso é loucura. Isso é permanente? Will. Will. Vamos, Will. Jack. Ei, Will. Estado zero. O que foi que fizemos? Ela me avisou. Eu sabia que ela tava certa. Esse tempo todo. Avisei o povo. Isso poderia ter sido evitado. Chegamos tarde demais. Nossa, cara, olha isso. Olha o café, velho. Caramba, chegou a porcaria de uma abelha aqui. Vamos ajudar o cara. Vamos. Não abre. Não era pra isso acontecer. Os números estavam... Então... Entra o próximo. Caramba, a gente vai ter que correr agora, velho. Vamos lá. Podemos escapar pelas gotilhas por onde passei. Não queria deixar o povo pra trás. Mas não tinha como ajudá-lo. Eu não sabia onde ele ia parar. Deu uma pequena mudada de segunda pessoa pra terceira pessoa, o Gabe. Ele tá aqui. Atirem! Que porra é essa? Rápido! Por aqui! Cara, o visual é impressionante, velho. Jack, suas mãos. A gente não pode parar. Não! Jack. Jack, você... o quê? Vai. Por aqui. Anda. Foi a primeira vez que meus poderes começaram a se manifestar. Uma explosão incontrolável de energia que salvou Will. Cara, isso foi muito louco, velho. Jack, a proximidade com o pulso, ela deve ter alterado sua relação com o Campo de Crono. Will, o que eu fiz naquela hora, o que é que tá acontecendo? É isso que eu tô dizendo. Parece que tá falando grego. A explosão zoou o tempo. Se o tempo é um ovo, esse ovo acabou de quebrar a porra. O ovo tá todo fodido. Quê? Por que tem um ovo na história? O tempo sofreu uma ruptura. Ele tá se desintegrando, causando o fim do tempo. E porta. O quê? Brancado. Cortaram o meu acesso autorizado. Não ajudou em nada. Pra trás. Vou tentar abrir. Caramba, na hora que ele fez assim com a mão, tipo, exalanador, caiu alguns tipos de... Uns farelos da mão dele. Achei isso interessante. E na hora que eu ri ali é porque eu lembrei que minha mãe fala... Será que eu tô falando grego? Oi, amor. Tem mais deles. Se esconde. Eles estão vindo. Vem aqui. Segui matar essa abelha. Eu avisei o Paul sobre isso. Sobre os cálculos. Eu tentei fazer ele me dar ouvidos. Mirando uma arma na minha cara. Sim. Uma arma. O símbolo universal de cala a boca e vê se me ouve. Sempre essa lógica perfeita, Will. Você... Não, o quê? Eu não sei. Não tem nada aqui. Tenho certeza que ele não voltou lá pro laboratório. Talvez ele tenha voltado pra tentar sair pelo elevador. Não faz o mínimo sentido. Ai, cara. Por que você tá aqui? Essa é a sua maior preocupação no momento? Olha só, pessoal. São uma e quatro já da matina. Se eu der umas vaciladas, perdoe. Minha cagada? Mas você... Perdoai, como diz o tio zangado. Cara, eu queria saber. Isso é uma lanterna ou o que é isso? O negócio é rastejar por trás. Fudeu. Você ouviu. Vamos. Não fodeu. Os caras deixaram o recinto. Aí, comemora, comemora. Dá um murro na parede. Você não conhece o contexto disso tudo, Jack. Você não tava aqui. Muita coisa acontece em seis anos. O negócio vai muito além da gente. Não é nada pessoal. Eles tão tentando matar a gente, Will. Mais pessoal que isso, impossível. Olha só. A última coisa que eu queria era te envolver. Eu... Sinto muito. Entendi. I'm sorry. Sinceramente, eu achei essa dublagem... Muito... Imersiva no game. Ou seja, faz a gente... Se sentir dentro do jogo. Eu achei muito boa mesmo. Começando a curtir essa música. Olha só o local aqui. A ruptura do tempo vai ficar cada vez pior. Precisamos interromper o processo antes que seja tarde. Como? Sabia que eu tinha visto isso aqui. Caraca, velho. Olha só esse chão, mano. Que bonito. O que foi isso que quebrou? Você é melhor com o lance da porta. Will, abaixa! Meu Deus! O que está armado? Abrindo fogo! A gente está preso aqui! Pois é, percebi. Oi. Cara, eu tive um pequeno problema aqui. Vai, vai, vai! Cheque! Você está... Armas liberadas! Will, fica no chão! Solta essa arma, Joyce! Então para de atirar na gente, porra! Puta merda! Gostei do elemento de cover aqui do game. Eita, pô. Parece que eu levo um tiro no popô ali. Caramba, não sei se a minha mira está ruim. Muito sensível isso aqui, peraí. Sensibilidade da mira. Vou colocar em 30% aqui. Recarregando! Nós vamos morrer aqui! Você viu que ele... É tipo um jogo de tirar o alvo que você atira em alguns patos. Aí ele pula, você atira e acerta ele. Tá igual isso, velho. Eita, pô. Oxi! Caramba, isso é muito louco esse câmera. Will, você está bem? Acho que sim. Mas, Gat, aquilo era... Eu sei. Isso está muito fora de controle. Eu já tinha usado uma arma. Já tinha passado por uns apertos. Mas nunca tinha sido perseguido por um exército. Ei! Ei, quem você está mirando? As balas são infinitas. Que bom. Mais aqui. Vamos dar o fora daqui. Cadê a arma daquele cara? Estamos fodidos. Estamos fodidos demais. Peraí. Ele está descendo. Se esconde. De novo, não. Cuidado. Esses caras estão usando uniformes da Mona. Mona? Por quê? Mona, está atirando da gente? Eu que te pergunto. Ei! Dessa vez, a culpa não é minha. Bom. Pelos lados. Eu prefiro poder escolher aquele... Poder escolher o lado assim, em vez de ser tão automático. Falei que os caras estão brincando de tiro ao pato. O tempo está esquisito de novo. O tempo está esquisito de novo. Não me surpreende. Temos que ir. Equipe de incursão. Jack e William Joyce já foram capturados. Ouviu isso? Eles sabem dos seus nomes. Sabiam que a gente estaria aqui. Devem estar atrás da máquina. O elevador é a única saída. Essa máquina ia funcionar. Estranho, cara, isso. Jack, vem aqui. Eu estou aqui. Não podemos ir para o seu carro. A Monarch já deve esperar por isso. Temos que ir, Jack. É importante. Para consertar a ruptura, eu... Eu preciso... Nós precisamos ir para o meu carro. Ok, mas... Mas me explica isso direito, Will. Tá, o tempo foi destruído. Ok. E agora você está dizendo que dá para consertar? Na teoria, construí um negócio para algo do tipo há muitos anos. Mas achar a medida de resposta não será fácil. Medida de resposta? O que... Tá bom. O que aconteceu? Talvez as portas ainda abram. Vou tentar. Com licença, meu amigo. Ah, não. É aqui. Ainda bem que o tempo parou. E ele jogou ele para lá, hein? Will? Ah, que merda. Congelou de novo. Não sei como, mas eu consegui me concentrar e descongelar o Will. Mesmo com o resto congelado. Um... Um lapso. Ela tinha razão. Sobre a ruptura. Sobre tudo isso. Caraca, velho. Que incrível. Olha o trajeto das balas aqui. Dos projétiles. Dos projétiles. Caralho. É melhor não estarmos aqui quando o laço vir de vez. Caralho, ninguém é armado, filho. Tem mais um objeto de narrativa por aqui. Cadê o seu carro? Caralho. Por aqui. Caramba, vou pegar munição até não querer mais. Eu encontrei essa galera. O que você tá fazendo? Vindo pra cá. Vou botar ela pra andar. Nossa, que massa é isso, cara? Ela ainda tá congelada. Se funcionou em você, por que não funcionou nos outros? Não sei. Talvez tenha a ver com a exposição ao Cronon. Olha só quantos. É uma porra de uma invasão. O que eles estão fazendo? Por quê? Eles estão levando todo mundo. Todas as testemunhas do que eles fizeram. Todo mundo tá no pé, né? Podemos chegar no estacionamento pelo auditório. Você disse que se preparou pra isso. Você sabia o que dava por vir. Como? Beth Wilder. É complicado. Eu explico no carro. Nossa. Olha o que eu achei aqui. Ali vocês podem ver que parece que tem até uma carteira ou um mouse ali em cima. E o lugar não é explorável. É melhor você ir ver. Os caras capricharam bem. Salta Dante. Vamos lá, qual que é o que eu tô esperando? Ah. Tá bom. O lapso ruiu. Por enquanto. Nossa. Não, não. Meu carro. Estão patrulhando o estacionamento. Putz. Super natural. Alô. Ok. Escuta, Will. Se acalma, tá? Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou sair lutando até conseguir. Vou buscar o carro e trazê-lo até aqui. Cara, essa parte aqui desse negócio na faculdade me lembra muito uma cena de Resident Evil 6. Apenas um dos quadros estão escritos. Nesses quadros aqui. Tem certeza que você dá conta? Não. Tem certeza que com certo tempo? Não. Aí estamos, kids. Pois é. Fazer o que, né, brode? Toma. Você vai precisar da chave. Pega a chave. Aí, Jack. Cuidado. Tá. Tá. Pode deixar. E eu não prometo ter cuidado, não. Que porra é essa? Meus poderes estavam aumentando. Comecei a sentir as coisas, premonições e ecos do passado. Acabei de receber ordens do atual da Monarch. Querem que a gente ache o carro de um tal de William Joyce, já que estamos aqui. Tem o número da placa. Deve ser com essas porras de próton e nêutron. Porra, era pra eu estar lá na Dailândia. Estou sentindo a tropa? E você escolhe bem esse? Caramba. Tá legal. Cadê seu carro, Will? Poxa, eu não gostei... Desse negócio de, tipo, você vai mirar aqui, ó. Tá mirando aqui, beleza. Mas se você for mirar perto de um lugar desse... Não sei. Não sei. Lá vamos nós. Ah, merda! Algo começou a fazer sentido. Eu conseguia estender a mão e parar o tempo em uma área especi... Não sabe o que faz! Will! Porra. Eles estão vindo de onde eu deixei Will. Preciso voltar logo pra ele. E rápido. Juro por Deus que ele estiver ferido. Caramba, eu não consigo... Pega um cover. Eu posso controlar. Vai, vai, vai! Caramba, eu não consigo tomar aí o fogo então, porra. Estou roubado. Caramba, onde surgiu aquilo? Caramba, eu tô errando muito na hora de jogar o tempo, cara. Para, mata o cara! Acha que ele bateu de novo? Desgraçado, não acabam nunca. Caramba, eu tô errando muito na hora de jogar o tempo no carro. Mudança de planos. Que se dane o carro. Caramba, eu preciso ir até o Will. Ele tá encrencado. Que maneiro isso, velho. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Tá, vamos ver. Quantos disso aqui? Ah! Isso aqui tem um tempo ali. Ali no cantinho da tela, tá vendo? Vamos ver se eu consigo fazer ao menos dois ao mesmo tempo. Uau, cara. Nossa, velho. Três tiros o suficiente para fazer um carro explodir. Mas vamos lá, vamos embora. Seu Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele pra biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilde. Sim. Mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will. Will! Cara, sério. Essas transições de cutscene pro gameplay estão me impressionando muito. Bom, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se eu não me engano, tá dando quase uma hora. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até Will. É pra capturar o William Joyce com vida. Se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Eu posso... Cala essa boca. Dá pra calar a boca. O chefe mandou levar ele pra biblioteca. Ele quer dar um jeito nesse cara. Pessoalmente. Chefe? Fiquei um chefe. Chefe. Nossa, que que foi isso, cara? Droga! Caramba, mano. Ele desviou do tiro. Ah, merda! Ele acertou o cara. Ah, que merda! Nossa! Fala deles! Você tá em desvantagem! É a minha deixa. Incrível. Pra dentro! Que rápido! Puta merda! Oh, moleque, o que aconteceu? Que merda tá acontecendo aí? Vamos sentindo! Vai, vai! Desculpa aí, meu amigo. Bom, pessoal, então... Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Isso foi muito louco, mano. Isso aqui... Ah, mano. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo underfucking mitológico de Quantum Break. E o próximo vídeo sai amanhã, beleza? Então é isso, pessoal. Tem que seguir em frente, Jack. Valeu. E o próximo vídeo. Obrigado.